LG Estúdio Vivo a vida do gato De rai-looks de cavalo No tipão da roça Faz parte, acho bonito Mas vou falar o estilo Que a gente gosta A galera da vaquejada É top, é top E quando a sanfona toca A mulher anda no galope A galera da vaquejada É top, é top E quando a sanfona toca A mulher anda no galope Galopa, galopa, galopa e não para Cês gostam do galope De piseira e vaquejada Galopa, galopa, galopa e não para Cês gostam do galope De piseira e vaquejada Galopa, galopa, galopa e não para Cês gostam de vaqueiro De forró e vaquejada Chegamos os diferentes Fácil conhecer a gente De chapéu e bota Trajado a todo instante Camisa de pirâmide Atualizando a moda Vivo a vida do gato De rai-looks de cavalo No tipão da roça Faz parte, acho bonito Mas vou falar o estilo Que a gente gosta A galera da vaquejada É top, é top E quando a sanfona toca A mulher anda no galope No galope A galera da vaquejada É top, é top E quando a sanfona toca A mulher anda no galope No galope Galopa, galopa, galopa e não para Cês gostam do galope De piseira e vaquejada Galopa, galopa, galopa e não para Cês gostam do galope De piseira e vaquejada Galopa, galopa, galopa e não para Cês gostam de vaqueiro De forró e vaquejada Alô, meu vaqueiro! Manda um abraço pro amigo Manchinha Teclas Diferente de Capim Doce, menino! Ei, minha vaqueirama de todo o Brasil Segurança aí que vai ser pipoco Meus vaqueiros velhos De novo chego em casa e ela não está Me bate um desespero, caio bem no chão Já sei que sem você eu não vou suportar Estou jogando as traças na desilusão Mas um dia se foi e ela não ligou Nem me mandou mensagem pra me avisar Pra ver se ainda volta ou se foi de vez Pra ver se eu já posso lhe chamar de ex E me afogar na pinga pra essa dor passar Meu Deus, eu nunca amei uma mulher assim Eu sei que fui culpado pelo nosso fim E agora o que me resta é só chorar por ela Eu choro e saio pelas ruas Eu choro e saio pelas ruas gritando seu nome Responde, meu amor, porque você se esconde Não vivo sem os beijos e os carinhos dela Meu Deus, eu nunca amei uma mulher assim Meu Deus, eu nunca amei uma mulher assim Eu sei que fui culpado pelo nosso fim E agora o que me resta é só chorar por ela Eu choro e saio pelas ruas gritando seu nome Responde, meu amor, porque você se esconde Não vivo sem os beijos e os carinhos dela Ei, meus vaqueiros apaixonados Meu amigo Jamerson, meu amigo Elson Tamo junto e misturado, meus vaqueiros De novo chego em casa e ela não está Embate um desespero, caio bem no chão Já sei que sem você eu não vou suportar Estou jogando as traças na desilusão Mas um dia se foi e ela não ligou Nem me mandou mensagem pra me avisar Pra ver se ainda volta ou se foi de vez Pra ver se eu já posso lhe chamar de ex E me afogar na pinga pra essa dor passar Meu Deus, eu nunca amei uma mulher assim Eu sei que fui culpado pelo nosso fim E agora o que me resta é só chorar por ela Eu choro e saio pelas ruas gritando seu nome Responde, meu amor, porque você se esconde Não vivo sem os beijos e os carinhos dela Meu Deus, eu nunca amei uma mulher assim Eu sei que fui culpado pelo nosso fim E agora o que me resta é só chorar por ela Eu choro e saio pelas ruas gritando seu nome Responde, meu amor, porque você se esconde Não vivo sem os beijos e os carinhos dela Oh, MG Produções gravando tudo Meu amigo Janderson Teclas, moral de Itatia e Bahia Oh, minha galerinha de Itatia e minha galerinha de Rio Seco Tamo junto, misturado e minha vaquerona Pra quem vive de saudade Quando a noite apaga a tarde É sempre o pior momento Coração se faz viajando Sem rumo, sem horizonte Nos trilhos dos pensamentos Só lembranças Ficaram em mim Só lembranças Ficaram em mim Só lembranças Ficaram em mim Só lembranças O que teve fim Só lembranças Ficaram em mim Só lembranças O que teve fim Quem perde a pessoa amada Quem perde a pessoa amada Se perde nas madrugadas No silêncio das esquinas Só lembranças Depois de uma despedida Depois de uma despedida Entre o coração e a vida A saudade A saudade é uma cortina Só lembranças Ficaram em mim Só lembranças Ficaram em mim O que teve fim Só lembranças Ficaram em mim Só lembranças Ficaram em mim O que teve fim Ei, Jérgio Cd Esse é Moral Menino Moral Divina Cardoso Papai Ei, minha vaqueirama do meu Brasil Quero mandar um abraço meu amigo Tô doido pra encontrar com ela, pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia, sofro noite e dia sem os beijos dela Cadê essa mulher, cadê? Aonde foi que se escondeu? Cadê essa mulher, cadê? Será que essa danada me esqueceu? Vivemos tanto tempo juntos, a vida era uma canção Eu lhe chamava de amor e ela me chamava de beijinho de paixão Tô doido pra encontrar com ela, pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia, sofro noite e dia sem os beijos dela Querida, se estiver me ouvindo, atenda o meu coração Coloque sobre uma balança, seu ódio e a nossa paz Então você irá saber que o bem querer pesa muito mais Tô doido pra encontrar com ela, pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia, sofro noite e dia sem os beijos dela Querida, se estiver me ouvindo, atenda o meu coração Coloque sobre uma balança, seu ódio e a nossa paz Coloque sobre uma balança, seu ódio e a nossa paz A minha vida está vazia, sofro noite e dia sem os beijos dela Tô doido pra encontrar com ela, pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia, sofro noite e dia sem os beijos dela E a galerinha de pedras altas, aquele abraço do vaqueiro calçando Quando a tarde cai, eu olho da janela pessoas passando Fico esperando e me vem na lembrança seu último beijo Eu nunca mais tranquei a porta desde que saí Eu nunca mais fechei meus olhos pra dormir Tudo mudo, fico triste sem você nesse vazio E eu choro Choro Eu choro Amante chega e traz a luz do seu olhar na lua Alcanço as estrelas E volto a ser menino Se for preciso eu te espero mais quinhentos anos Por toda minha vida Você é meu destino Dona, dona do meu destino Assim vou vivendo Assim vou vivendo Levando na raça Sigo os meus instintos Olho os ranzos d'água Concegui de amor Coração faminto Da mesma janela que eu vivi Partindo e que eu fiquei chorando Caído de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando A noite chega e traz a luz do seu olhar na lua Alcanço as estrelas Alcanço as estrelas E volto a ser menino Se for preciso eu te espero mais quinhentos anos Por toda minha vida Você é meu destino Dona, dona do meu destino Assim vou vivendo Levando na raça Sigo os meus instintos Olho os ranzos d'água Concegui de amor Coração faminto Da mesma janela que eu tive Partindo e que eu fiquei chorando Caído de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Assim vou vivendo Levando na raça Sigo os meus instintos Olho os ranzos d'água Concegui de amor Coração faminto Da mesma janela que eu tive Partindo e que eu fiquei chorando Caído de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Caído de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Caído de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Vou ver atrás de gato, é a vida que eu amo Tristeza vai embora no cavalo galopando Ser muita vaida e eu tô na caminhada Todo fumo de terra com alegria na casa Fazendo hora extra, pois trabalho pra mim Ninguém entende nada, pois prefiro assim Sou fazendeiro novinho, sou fazendeiro novo Não sou filho de papai, eu consigo ir sozinho Sou fazendeiro novinho, sou fazendeiro novinho Não sou filho de papai, eu consigo ir sozinho Sou fazendeiro novinho, sou fazendeiro novinho Não sou filho de papai, eu consigo ir sozinho Sou fazendeiro novinho, sou fazendeiro novinho Não sou filho de papai, eu consigo ir sozinho Correr atrás de gato, é a vida que eu amo Tristeza vai embora no cavalo galopando Sem muita vaidade e eu tô na caminhada Todo fumo de terra com alegria na casa Fazendo hora extra, pois trabalho pra mim Ninguém entende nada, pois prefiro assim Sou fazendeiro novinho, sou fazendeiro novinho Não sou filho de papai, eu consigo ir sozinho Sou fazendeiro novinho, sou fazendeiro novinho Não sou filho de papai, eu consegui sozinho Sou fazendeiro novinho, sou fazendeiro novinho Não sou filho de papai, eu consegui sozinho Sou fazendeiro novinho, sou fazendeiro novinho Eu sou filho de papai, eu consegui sozinho Chama, chama, chama Alô, minha raqueira é uma de Santa Luz Minha raqueira é uma do Pereira, tamo junto Um abraço do cantor Cal Santos Ô, meu patrão, Alas Almeida Composição do homem estourada aí, ó O homem da caneta de ouro mineiro Às vezes nem sempre é como a gente quer Busquei lá no fundo te fazer mulher Cantei melodias, uma bela canção Pra te conquistar, te dei meu coração Nem sempre no amor encontramos respostas Você me disse sim, depois virou as portas Vou procurar alguém pra me fazer feliz Que queira o amor que você nunca quis Nem sempre no amor encontramos respostas Você me disse sim, depois virou as portas Espero que entenda o que você perdeu Vaqueiro apaixonado que não é mais ser Não mais, não mais Vaqueiro tomou na cara e doeu demais Não mais, não mais O vaqueiro tomou na cara e não toma mais Não mais, não mais Vaqueiro tomou na cara e doeu demais Não mais, não mais O vaqueiro tomou na cara e não toma mais As vezes nem sempre é como a gente quer Busquei lá no fundo te fazer mulher Cantei melodias, uma bela canção Pra te conquistar, te dei meu coração Nem sempre no amor encontramos respostas Você me disse sim, depois virou as portas Vou procurar alguém pra me fazer feliz Que queira o amor que você nunca quis Nem sempre no amor encontramos respostas Você me disse sim, depois virou as portas Espero que entenda o que você perdeu Vaqueiro apaixonado que não é mais ser Não mais, não mais Vaqueiro tomou na cara e doeu demais Não mais, não mais O vaqueiro tomou na cara e não toma mais Não mais, não mais Vaqueiro tomou na cara e doeu demais Não mais, não mais O vaqueiro tomou na cara e não toma mais Essa vacinha o raqueiro que trocou na cara e aprendeu viu Como uma lição de renda Na vida tem jeito pra tudo Aô meu amigo Johnny Modas, aquele abraço meu patrão Abraço de cantor Calçados, tamo junto Tô te vendo desde que cheguei Você dançando sozinha ao som do DJ Só de longe imaginei Será que eu devo chamar pra dançar? Chamei Encaixa sua coxa na minha, fora de piseiro arrojado Eu pego na sua cintura, me leva a loucura e se rebolado Encaixa sua coxa na minha, fora de piseiro suado Eu pego na tua cintura, me leva a loucura e se rebolado Deixa eu te dar prazer Deixa minha mão viajar em você Deixa o calor do meu corpo te derreter Deixa eu te dar prazer Deixa minha mão viajar em você Deixa o calor do meu corpo te derreter Alô, pressão do menino Alô, meu primo Pô, tamo junto e misturado, meu parceiro Segura aqui, essa é pra você Tô te vendo desde que cheguei Você dançando sozinha ao som do DJ Só de longe imaginei Será que eu devo chamar pra dançar? Chamei Encaixa sua coxa na minha, fora de piseiro arrojado Eu pego na sua cintura, me leva a loucura e se rebolado Encaixa sua coxa na minha, fora de piseiro suado Eu pego na tua cintura, me leva a loucura e se rebolado Deixa eu te dar prazer Deixa minha mão viajar em você Deixa o calor do meu corpo te derreter Deixa eu te dar prazer Deixa minha mão viajar em você Deixa o calor do meu corpo te derreter Deixa eu te dar prazer Deixa minha mão viajar em você Deixa o calor do meu corpo te derreter Deixa eu te dar prazer Deixa minha mão viajar em você Deixa o calor do meu corpo te derreter Deixa eu te dar prazer De cinco da manhã e o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Com a mente rodando, tô pra lá bebendo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando ouvi a nossa música chorei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena eu chorei Chorei, 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 chorei Quando ouvi a nossa música chorei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena eu chorei Chorei, na vaquejada eu chorei O litro de dreja já foi o terceiro Com a mente rodando, tô pra lá bebendo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, chorei, na vaquejada eu chorei Quando ouvi a nossa música chorei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena eu chorei Chorei, 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 chorei Quando ouvi a nossa música chorei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena eu chorei Alô, paixão, menino E o nome dele é Calçantor LG Produções Sei que estou perdido Preciso de ti Sigo sem destino Sem nós Choro quando lembro Que a culpa foi minha Fere e sangra o peito Me fez Vou te achar Seja onde for Te pedir mil perdões Te amo Onde estás? Me diz por favor Quero tanto te ver Te ter amor Sei que também chora Que lembra De mim E sente a minha falta Eu sei Hoje me arrependo De tudo que eu fiz Fere e sangra o peito Meu Deus Vou te achar Seja onde for Te pedir mil perdões Te amo Onde estás? Me diz por favor Quero tanto te ver Te ter amor Calçantor 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 Calçantor